A verdade sobre os títulos na canetada no fax do Palmeiras, Botafogo, Atlético e companhia, Santos, você vai saber tudo agora, o Mauro César largou o aço e é o que a gente já falava aqui. A gente também fala sobre o manto da discórdia, que discórdia linda essa, o novo manto do Flamengo, o jogo 3, olha só, refletivo, que eles falam iridescente, que reflete aqui como se fosse o arco-íris, mas rapaz, é bonito pra caramba, ele sem luz, olha só, sem luz, ainda tem a luz lá atrás, mas de qualquer forma, ele sem a luz, ele fica meio cinza como se fosse o patrocínio aqui, tá? Prateado. Bem, a gente vai falar sobre essa questão também, né, esse manto da discórdia por causa dessa faixa vermelha, que pode ou não ser aplicada, né? Ela tem uma vez Flamengo, sempre Flamengo, tá conseguindo ler aí, ó, uma vez Flamengo, sempre Flamengo aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui na mão e a gente vai explicar tudo que tá acontecendo, por que o manto da discórdia, por que essa faixa vermelha da discórdia no manto novo do Flamengo. A gente também vai falar sobre essa iminente saída do Davi Luiz pro futebol árabe, né? Também vamos estar falando sobre outros assuntos aqui que a gente separou pra conversar com vocês, como um assunto muito sério, né, envolvendo aí o Botafogo, né, a torcida aí se manifestou com atos aí lamentáveis, né? Eu nem vou usar a palavra, eu sou judeu, vocês sabem, isso mexe demais comigo, mas a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui, né, trazendo todas essas informações pra vocês. Eu já vou começar falando sobre o título, né, do Brasileirão, os títulos, né, no fax, do Brasileirão, só quero lembrar vocês que você pode adquirir agora nas lojas online ou nas lojas físicas, tá? Nas lojas online você tem o desconto do cupom PAPA, tá? 5% utilizando o cupom PAPA nas lojas online, na loja.flamenco.com.br, espaçobronego.com.br. Nas lojas físicas você tem, tá, o... agora é o cashback, né, sócio-torcedor e tudo mais, você pode utilizar também nas lojas físicas. Bem, também avisar que no chat fixado e comentário fixado tem aí os links, né, dos nossos, do 6 de 6, que a rodada tá aberta, final de semana, tem aí jogos de data FIFA e tudo mais e os nossos links aí, cara, sempre bombando, né, os nossos grupos de sinais e o grupo também de dicas do Telegram que tá absurdo e é gratuito e você pode acessar agora mesmo. Lembrando que hoje até meio-dia eu tô dando 20 reais pra vocês. Até o meio-dia vai lá no nosso grupo de dicas, acessa a plataforma, faz o cadastro que eu tô dando 20 reais pra vocês, beleza? Vai lá pegar os seus 20. Bem, seguinte, o Mauro César levantou essa questão novamente aqui, da questão do... lá no Canelada da Jovem Pan, da questão dos títulos fake do Palmeiras, né, que a CBF, graças ao Ricardo Teixeira e a turma anterior que tava por lá, deram pro Palmeiras e Santos, né, fizeram essa canetada. Ó, o... o Mauro César, o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros? Não tem. Taça Brasil não é campeonato brasileiro. O Santos também não tem. A Taça Brasil é um embrião da Copa do Brasil. Não é campeonato brasileiro. E eu digo o seguinte, e nem Copa do Brasil. Não poderia ser chamado de nada. Várias competições que o Flamengo disputou, e outros times disputaram, eram até mais importantes que essas, e poderiam ser consideradas títulos nacionais. A Copa dos Campeões, que o Flamengo ganhou vaga pra Libertadores em 2001, poderia ser um título... um título... um título nacional. Poderia ser um título... era um título nacional. Mas poderia ser considerado Copa do Brasil, ou ser considerado brasileiro, se eles tão querendo fazer isso, com competições até menores, que não valiam vaga em nada. Né? Ele fala... A Taça Brasil era um embrião da Copa do Brasil, não era campeonato brasileiro. E quando a CBF faz isso, é cômodo você falar. Ganhou tantas vezes. Você evita uma indisposição com parte da torcida. Fica quietinho e dando parabéns. E ainda compactua com essa bizarrice. Isso não existe. É uma palhaçada. O pior são os narradores falando isso. Narradores, inclusive, da Globo falando isso. É lamentável. Uma vez distribuíram títulos e agora o Edinaldo, presidente da CBF, faz a mesma coisa. É um absurdo. Então, quando ele fala que a CBF quer mudar de imagem, não está mudando de imagem coisa nenhuma. Só está sendo tão pífia quanto foi com seus antecessores. Isso é tão ruim, pois desvaloriza o campeonato brasileiro. O jogador preguiçoso, que só quer ir na Copa e não quer ficar remando 38 rodadas, passa a ter razão. Para que ficar remando 38 rodadas para ganhar um campeonato? O cara vai lá, manda um fax e diz que foi campeão. Isso aí até acho bobeira. Mas eu vou falar para vocês. É verdade. Não, eu falo bobeira. Essa questão do jogador perder o valor para o jogador. O jogador tem que jogar todas as competições de forma igual. independente. Mas que realmente, isso aí para mim não diz nada. É tudo título inventado. Vergonhoso. Acho vergonhoso. Palmeiras tem dois títulos no mesmo ano. Dois no mesmo ano. Absurdo. A galera toda aqui coberta de razão. Vários falando coberto de razão. Só verdade. Verdade. Quando será que o campeonato do Zé da Esquina será considerado campeonato brasileiro? E não mentiu. O Mauro falou tudo. Cara, eu já venho falando isso há um tempão, galera. Entendeu? Eu fico feliz do Mauro também trazer isso à tona. Mas eu já venho falando isso há um tempão. A gente... Da mesma forma que a gente falou também essa semana. E agora os áudios do VAR calaram os botafoguenses. A gente falou que não tinha chororô. Não tinha motivo para ter chororô. Que não foi falta. Agora ficou confirmado. Os próprios áudios do VAR falando que o mesmo lance não foi dado no Gerson. Também passar para vocês aqui com relação à questão do manto do Flamengo. Porque a gente teve aí um impasse acontecendo justamente por causa desse manto. Eu estou com um aqui. Eu só vou ler a informação aqui do Túlio Rodrigues. A faixa vermelha abaixo do símbolo da Adidas e do CRF não foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Essa faixa aqui. Olha que loucura. A camisa aprovada era lisa, sem faixa e contava apenas com a aplicação de patrocínios. Por isso, o nome e o número seriam em vermelho. Agora, o manto aprovado dessa forma significa que alguém do mais querido passou por cima do que foi aprovado inicialmente pelo CODE. Conselho Deliberativo. Vale lembrar que ao ser adquirida em uma loja oficial, a faixa vermelha é opcional, assim como o uso de personalizações e patrocínios. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso aí vai dar muita polêmica porque não estava aprovada a faixa. E os patrocínios, olha só, essa aqui está personalizada, com todos os patrocínios. Sil, aí atrás também. Essa aqui é do Bruno Henrique. É como o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Inclusive, notícia aí, por ação nossa, o Flamengo joga já contra o Atlético Paranaense com o novo manto. Jogo 3. E aí, lá no Flamengo, a galera, será que vão jogar com essa faixa vermelha? Porque se jogarem com essa faixa, uma coisa é vender, na hora de vender, ser opcional. Se jogar com a faixa vermelha, vai ser a faixa da discórdia, né? Então, eles devem jogar com esse manto. Estão vendo aí os detalhes? Olha só. Eles devem jogar com esse manto, né? E o que estão reclamando é isso. A diferença é porque tem parte dos patrocinadores em cinza, metálico. E a personalização em vermelho, né? Então, esse manto aqui está dando o que falar. Eu achei lindo, tá, galera? E eu gostei dessa faixa vermelha. Dei um contraste legal. Eu vou mostrar para vocês aqui a faixa da discórdia que eu achei maneiro. Olha só. Olha aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo ali escrito, olha aí. Então, de verdade, para mim, esse manto está mais do que aprovado. Se você não gosta com a faixa, você pede sem a faixa, né? E se você faz parte do Conselho e entende que isso aí, como eu também entendo, que deveria ter passado pelo Conselho, tem que correr atrás, né? Falar com o presidente lá, o Alcides. O seu Alcides é um cara sempre muito correto. Então, a gente espera que o seu Alcides procure se informar e procure levar esse tema para ser debatido no Conselho, até porque isso não poderia acontecer, né? Independente do manto estar lindo, como a gente achou maravilhoso, de qualquer forma, olha só com a aplicação do PET aqui, olha que legal que também fica com o PET. E continuaremos com o PET, se Deus quiser, né? Bem, passar para vocês que o Flamengo tem a final aí do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras em Volta Redonda. Eles já chegaram ontem ao local onde segue a preparação para o jogo único da final do Brasileirão. É o jogo aí nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Raulino de Oliveira, tá? Então, a gente sabe aí que o Flamengo tem essa decisão importante aí de título nacional. O zagueiro Davi Luiz entrou na mira do Al-Etifak, da Arábia Saudita, e do Besiktas da Turquia. O Besiktas a gente já tinha falado, né? Da Turquia. E agora, também, na mira da Arábia Saudita. Dificilmente ele continua no Flamengo, tá? Mas ele recusou aí a primeira oferta do clube árabe, segundo o GE. Ele considerou a proposta do Besiktas melhor, tá? Mas a adaptação da família no Rio de Janeiro é algo que pesa na hora de avaliar uma nova mudança. Então, desculpa, essa situação aí dele, essa saída iminente do Davi Luiz, depende aí do local, depende dessa escolha de local. A Arábia Saudita é um local que parece ser melhor pra ele, mas, pra qualquer um, mas tem a questão da proposta do Besiktas da Turquia, que foi melhor, tá? Tudo indica que o Davi quer permanecer no Flamengo, né? O Flamengo, por sua vez, não teve acesso às propostas que foram avaliadas, primeiramente, pelo jogador e seu staff. E parece que é muito mais uma vontade do Flamengo encerrar o contrato amigavelmente e vontade do Davi de ficar, tá? O Flamengo quer que ele saia, quer encerrar o contrato. Boa parte da torcida, comenta aí o que você acha. Boa parte da torcida quer que ele saia, entende que já deu o tempo dele de... que já venceu o prazo de validade. O Flamengo pensa dessa forma, tenta acabar com o contrato de forma amigável e o Davi Luiz quer permanecer por adaptação, até mesmo com a sua família, né? Ele tem o desejo, então, de permanecer no Flamengo, mas, dependendo da proposta, também enxerga com bons olhos uma volta ao futebol europeu, tá? Então, por mais que a gente entenda que a proposta da Arábia pode melhorar, né? Eu entendo que vai viver muito bem na Arábia Saudita, mas tem a questão da adaptação, né? A adaptação, ela sempre pesa, né? É importante a gente estar, também, avaliando por esse lado. Galera, então, antes da gente falar aqui da questão do Bruno Henrique, novamente, novas informações aí com relação a interessados no Bruno Henrique, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, acionou o Botafogo no STJD após a Loucos pelo Botafogo, torcida organizada do clube, ter usado um slogan identificado como adaptado, vocês sabem, né? Da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Contra os judeus e tudo mais. Em um post antes do jogo contra o Flamengo, a organizada escreveu antes morto que vermelho. Isso era utilizado na época contra os comunistas russos e tudo mais, né? A frase foi utilizada antes morto que vermelho. Segundo a ABI, né? A mensagem teria desrespeitado o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, e incorrido em ato discriminatório, né? Cuja multa vai até 100 mil reais. Devia ter uma punição maior, né? Absurdo isso, cara. Absurdo. Uma citação ligada a... Vocês sabem, a gente não pode usar essa palavra aqui. Outro trecho da torcida organizada também foi mencionado. Amanhã, dia do jogo, é guerra. Esse aí, eu entendo que a gente coloca, é guerra no campo, é inferno. Isso aí, eu acho exagero, né? A ABI afirma que é uma frase de apologia ao ódio e que também descumpriria o CBJD, além do Código de Ética da FIFA, tá? A primeira situação é muito séria e tem que ser punida e usada como exemplo. Isso daí não pode ser utilizado de maneira nenhuma, tá? A gente não pode tolerar mais esse tipo de situação. A gente teve aqui a matéria do amigo aí, o Fabrício Lopes, no jornal O Dia. Clube do coração pode tirar Brunenrique do Flamengo. O Rubro Negro tem dificuldade na renovação do camisa 27, tá? Tá aí, ó. Confirmando a nossa informação da dificuldade na renovação. E aí, fica jornal aí grande, né? Jornalista grande dizendo, não, tá tudo certo pra daqui a pouco. Porcaria nenhuma. Conversei com o staff do jogador, falou que não tem nada, né? Aí o Fabrício traz aqui, ó. Uma grave lesão tirou o Brunenrique boa parte da temporada e tal. O que aconteceu foi justamente o contrário. O camisa 27 voltou ainda melhor do que antes da lesão. E rapidamente se tornou o jogador mais importante, tecnicamente, da equipe do Flamengo. Com o contrato até 31 de dezembro deste ano, o Flamengo, então, tratou de procurar o atleta pra tentar uma extensão de seu vínculo, como a gente trouxe aqui, da reunião. Apesar da vontade do jogador em permanecer na equipe do Brunenrique, a resposta positiva ainda não foi dada. Ele quer ficar, mas ele quer ser valorizado, né? Em conversa com o empresário, o jogador, o mesmo disse que ainda... A mesma coisa que falou pra mim. Que ainda estão em fase de negociações e que não havia nada acertado, como alguns falaram. O Atlético Mineiro, que é o clube do coração dele, eu não sabia se isso é verdade ou não. Ele hoje já é Flamengo, né? Do Bruno Henrique. Tem o desejo de contar com o jogador em 2024. Com a intenção de promover jogos em sua recém-inaugurada arena, o Atlético via a contratação do Bruno, a oportunidade ideal pra alavancar os jogos e de conseguir atrair um grande número de torcedores. Rodolfo Landim, como sucessor pra fazer no próximo ano, vive o dilema da renovação daquele que é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor jogador do Flamengo, né? Inclusive a camisa que eu pedi pra personalizar e botei Bruno Henrique aí. E o sucesso ou não da sua renovação pode impactar e muito no resultado das eleições do Flamengo em 2024. Então, a gente tem aí o Jornal O Dia confirmando todas as nossas informações, né? É importante vocês verem que tem muita coisa acontecendo e às vezes aparecem os jornalistas com aquele... pra apagar o incêndio, né? O Grêmio sinaliza a Bruno Henrique interesse e esperará conversas com o Flamengo. O Tricolor sabe da dificuldade de possíveis negócios, já que o atleta prioriza a permanência no Flamengo. Mas Globo Esporte também, já dando aqui que não é certa a permanência. Que ainda tá em conversas, tá? A matéria fala que o Grêmio tem interesse na contratação do atacante Bruno Henrique pra 2024, uma das referências do Flamengo. O jogador tem contrato até dezembro, mas prioriza a permanência no rubro negro. Só não definiu nada ainda. Não agradou. Como eu falei pra vocês, teve reunião e não agradou. Tá? Até porque ele tinha pedido que o Flamengo cumprisse o prazo até antes dos seis meses. E começou agora. Agora, na verdade, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele não queria que chegasse nisso, nesse ponto. Pra ter tanta especulação e tudo mais. Mas queria que o Flamengo oferecesse antes. O Flamengo esperou, ofereceu depois. Tudo bem. Ele tava lesionado também. Não tinha como resolver antes. Né? A informação é que o Grêmio já fez o primeiro contato pra mostrar interesse a Bruno Henrique e deixar claro a possibilidade de uma conversa maior no futuro. Né? Há o interesse, então, do Flamengo também manter o jogador. Por isso, tá negociando. Né? Em contato com o GE, o staff de Bruno Henrique não confirmou nenhum contato do Grêmio pelo jogador. No entanto, reconhece que o atleta tem sido alvo de muitas sondagens do futebol brasileiro, mas reitera a preferência pela continuidade no Flamengo. Tá? A informação foi publicada há duas semanas pelo Zero Hora e confirmada pelo GE. O técnico Renato Portaluppi chegou a ser perguntado em entrevista sobre o assunto e mostrou até irritação ao ter que responder sobre uma possibilidade de reforço pra próxima temporada. A língua grande, não sei de onde tiram tanta notícia. Gosto muito do Bruno Henrique, grande jogador, grande pessoa. Agora a janela tá fechada, tem um grupo no meio de um tiroteio. Aí as pessoas falam em interesse do Bruno Henrique, não sei se vou estar aqui ano que vem. Não sei se o clube está interessado, gostaria muito. Mas no meio do tiroteio começo a pensar no ano que vem. É perda de tempo, tá? É isso. Ele foi comandado pelo Renato em 2021 e tudo mais. Mas a gente sabe que muita coisa aí também que sai acaba não acontecendo. Mas o próprio empresário confirma, falou pra mim também, que tem sondagens do futebol brasileiro e de fora. Eu convido você a acessar os links que estão aí no nosso chat e comentário fixado. Tem grupos de sinais, grupos de dicas esportivas. Se você tá vendo esse vídeo antes do meio-dia, já acessa lá. Vai na plataforma, faz o cadastro que você vai ganhar 20 reais agora. E também você pode concorrer a 250 mil reais, fazendo aí os 6 palpites no 6 de 6. O link tá aí também, no 6 de 6. Você faz os 6 palpites, pode ganhar os 250 mil reais. Já faz pra essa rodada. Ou, se você for um dos que acertou, o que mais acertou, com 4 ou 5, você pode ganhar 10 mil. 10 mil cruzeiro. Tamo junto. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Só que a Flamengo garanta o seu manto com 5% no cupom PAPA online ou cashback nas lojas oficiais físicas. Valeu!